Sra. Cristiano, pode ir-se deitando aí e tirar a camisola, se faz favor. Deixe-se de barriga para baixo, está bem? Olha, então como é que está? Está tudo bem? Como é que se tem sentido? Como é que estão as coisas? Epá, eu tenho tido umas dores muito a forte no meio das costas. Como é que pôs? Realmente estou a sentir aqui uma tensãozinha. Ora, então pronto, vamos avançar, vou começar por dar-lhe uns grandes valentes a palpões nas nalgas, bem dados mesmo que deve ser. E depois vamos passar à massagem de relaxamento. Sim? Não. Então, agora estamos a fazer a massagem, a relaxar os músculos todos, a seguir. Vou-lhe enfiar a doido no cu e depois vemos o alinhamento da coluna, está bem? Como? O que é que o senhor disse? Então, depois vamos ver o alinhamento da sua coluna. Não, antes disso. Antes? Então ele disse que ia começar a massagem. Ouça, Cristiano, relaxe, você está muito tenso. Ai... Muito bem, depois vamos virar o barriga para cima, ok? Eu vou-lhe esfragar os tomates na testa e depois vou precisar que você cruze os braços por cima do peito, está bem? Não pá, não está nada bem, quer dizer. Como assim? Como assim? Então você não me vai esfragar os tomates na testa porque eu não deixo, então? Não, mas oh Cristiano, ouça, eu preciso-lhe acertar aqui o meu alinhamento. Não sei se tem lado nenhum, tu está a brincar comigo, ok? Você já está bom. Você já está bom. Já, estou a um espetáculo. Não tem dúvida nenhuma. Oh, então, tudo bem? Bacana então. Onde é que está a luna? Está aqui. Oh Cristiano, a sério, você... Está bacana, deixe estar, está bem? Bom. Então, o massagista é impecável. Tu és maluco ou o quê? Aquele gajo é um tarado, meu. Sai dali a correr de... O quê? O massagista é um espetáculo. Mas o que é que ele te fez, meu? Oh, tão tranquilíssimo. Relaxou-me. Fizemos um relaxamento, mete-me um dedo no cu, indireto a uma espinha, massagenzinha e impecável. Vamos ver, louco. Subscreva o canal. Escote, subscrevi o canal aqui, estás parvo aqui. E faça um like no vídeo. Claro. Subscreva o canal.